Queria mudar um pouquinho o foco também para o mundo, vamos dizer, corporativo, não só para o usuário final doméstico, mas como a gente entrega conectividade para as empresas, não só empresas, mas instituições de ensino, de saúde e tudo mais, indústrias e tal, que é onde a gente enxerga o grande desafio que o Wi-Fi 6 veio para suprir. Em termos de throughput, o ganho do Wi-Fi 5 para o 6 não foi muito grande, não é significativo, em termos práticos. O que ele veio suprir é a questão da entrega da qualidade de experiência para os devices finais, principalmente em ambientes de alta densidade e principalmente lidando com a explosão que a gente tem de devices conectados hoje. Principalmente devices sem um operador atrás, que são os IoT, então a gente tem geladeiras, a gente tem sensores de motores, a gente tem câmeras, enfim, cada vez mais devices conectados à rede e muitas vezes esses devices, por serem massificados, produzidos em massa, eles acabam tendo um chipset mais barato, normalmente sempre tendendo para o 2.4 GB, então você já tem uma banda que é pequena, o 2.4 ele tem 70 MHz, com 3 canais úteis, então você tem muito pouco espaço para operar, só que você tem muitos devices. O 5 GB, ele dá uma aliviada, mas mesmo assim ele não supra essa necessidade de conexão de mais devices, mas ele não consegue te entregar um throughput tão alto quando você aumenta o canal, quando você sai de um canal de 20 MHz de transmissão para um canal de 40, 80 ou 160. Hoje você não consegue operar isso com uma estabilidade, porque você vai ter interferência e tudo mais. E aí que o Wi-Fi 6E vai entrar, como é que eu vou dizer, um exemplo legal que eu escutei até internamente, eu acho que ilustra bem, o Wi-Fi 6E ele vem como se fosse o Velho Oeste, a expansão que a gente vê do pessoal que morava na costa leste dos Estados Unidos, avançando para um espaço para ser ocupado e ser utilizado. Por quê? O Wi-Fi 6E ele agrega mais banda do que a gente tem hoje disponível para o Wi-Fi. Então ele tem aí 1.200 MHz disponíveis, 1.2 GB disponível, quando a gente tinha 500 MHz no 5 GB e 70 MHz, como eu comentei, para o 2.4. Então essa é a grande vantagem do 6E, é trazer uma qualidade de experiência para ambientes com alta densidade, um controle de qualidade para aplicações críticas e tudo mais. E o 6E ele aí sim trazendo não só a qualidade de experiência, mas também um throughput maior, que a gente consegue trabalhar com canais maiores, a gente vai conseguir trabalhar com uma banda maior para isso. No ponto do que tange ao 5G, a gente entende que o 5G, eu espero pelo 5G ansiosamente, a gente já vê em alguns lugares do mundo o deployment na Coreia, como comentaram, e está bem avançada com a SKT e tudo mais, mas a gente vê que mesmo nos Estados Unidos a gente tem instalações do 5G pontuais. Nós temos ilhas de coberturas, em Nova York, se não me engano, são três pontos na cidade, por exemplo, que tem cobertura do 5G. Então apesar dele trazer uma latência baixa, um alto throughput, um controle diferenciado e tudo mais, ele não resolve todos os use cases. Então a gente entende que o Wi-Fi 6, em conjunto com o 6E, ele complementa o 5G e o 5G vai complementar o Wi-Fi, onde um vai servir de rampa de acesso para o outro. Então eu acesso todos os meus arquivos aonde quer que eu esteja, entrando num prédio, saindo de um prédio, e tanto faz sendo num 5G ou num Wi-Fi 6, é essa coexistência que a gente enxerga, um servindo de rampa para o outro. Até porque... André, só fazendo uma pergunta para você, você colocou um assunto importante, que é o seguinte, o Wi-Fi 6, ele vai competir com as redes na O-Bend IoT das operadoras, que a gente tem aí as operadoras fazendo as redes tropas, ou ele vai coexistir e as redes vão poder se complementar? A gente entende que se complementam, serviços específicos, eles acabam se complementando. De novo, hoje... Perdão, de novo não, mas hoje a gente tem, por exemplo, na Aruba, o Access Point, ele não só fornece mais uma conectividade Wi-Fi, ele é um ponto de acesso para serviços. Então a gente tem um rádio Bluetooth, a gente tem um rádio Zigbee, a gente tem uma expansão para um rádio aí via USB, que pode expandir ainda mais para outros padrões de comunicação, principalmente voltado para o IoT. Então o ponto de acesso, ele deixa de ser simplesmente um acesso à internet com Wi-Fi, e ele se torna um ponto de conectividade de serviços, seja através do Wi-Fi, seja através do Bluetooth, Zigbee, LoRa, que seja, qualquer desses protocolos, eles coexistem na rede. Principalmente, como o pessoal falou, principalmente num ambiente indoor, onde você tem alguns desafios, às vezes, por exemplo, de infraestrutura, que às vezes o 5G não vai conseguir, e se torna caro você fazer uma cobertura com cabos DAC, ou de small cells, ou micro, pico, fento cells, dentro de todo e qualquer ambiente. Então é aí que o Wi-Fi supre e vira o complemento do 5G. E aí para o outdoor a gente já consegue ter essa cobertura massificada. Mas, de novo, isso falando para um celular, o 5G vai vir forte no celular, mas até aí a massificação em devices, como eu comentei, em sensores, na questão de automação e tudo mais, a gente ainda enxerga que ainda vai demorar um tempo muito maior. E você sentiu, André, como o pau na HPE, uma demanda maior por infraestrutura, por essas tecnologias, mesmo com a pandemia de Covid-19? Perfeito. O que a gente acaba enxergando são dois aspectos. A gente tem a demanda, vamos dizer, normal, que é o refresh da tecnologia. A gente vê aqui no Brasil que a gente tem um ciclo que varia de 5 a 8 anos para o refresh da tecnologia de acesso. Então, muitas empresas já tinham isso engatilhado, algumas instituições já tinham isso engatilhado e prosseguiram. Enquanto que a gente vê, por causa específico da pandemia, a gente vê um aumento muito grande na questão de acesso remoto. Seja na parte de um access point na casa do usuário, onde eu consigo levar experiência e acesso com segurança e tudo mais que ele tem dentro da rede corporativa, ele tem dentro de casa também. E o controle da qualidade de serviço. A questão da infraestrutura por trás, principalmente a questão de suítes, a rede cabeada que suporta essa rede sem fio, hoje a rede ainda suporta a demanda. Mas, principalmente agora com a vinda do 6E, a gente vê que vai ter uma tendência de ter que ter um investimento na rede cabeada também. Por quê? Como eu comentei, o 6E traz 1.2 GHz de banda. Então, isso nos dá 7 canais de 160 MHz. Isso aí leva as velocidades teóricas de até 9.6 Gb por segundo, que é bastante coisa. Mas, na prática, isso vai nos levar com devices com duas, quatro antenas, a velocidades acima de GHz. O que acaba deixando que a infraestrutura cabeada das instituições, das empresas, acaba se tornando um gargalo. Então, a gente vê que vai ter um investimento na rede cabeada também, onde a gente eleva esse acesso de 1 GB para pelo menos 2.5 GB ou até 5 GB para agregar esses devices, dado esse aumento de throughput geral proporcionado pelo 6E.